A CIDADE NO BRASIL Você não faz ideia do que o homem é capaz. Precisamos fazer algo. Eu sei que quer lutar. Mas há outras formas de fazer o que deve. Vai precisar de um terno. Vamos. Somos a primeira agência independente de inteligência. Preservamos a paz. E protegemos vidas. Seja bem-vindo ao clube. Enquanto governantes esperam por ordens, nossa agente parte para o ataque. Está na hora de mostrar ao mundo o quanto é poderoso. Nossos inimigos acham que somos cavalheiros. Mas reputação é o que pensam de você. O personagem é quem você é. Armado e pronto. Armado, sim. Mas pronto é o que veremos. Isto se chama paraquedas. Quer dizer que podemos saltar do avião em segurança. E muda, é. E muda. Tchau, tchau.